Câmaras de segurança instaladas próximo à padaria, onde o vigia foi assassinado, mostram a tamanha perversidade e covardia do bandido. As imagens mostram exatamente o crime e o momento em que, após as machadadas, o homem foge de bicicleta. Diante dos registros crescentes de violência, se traz à tona o problema da falta de segurança, em que essas pessoas que trabalham fazendo a segurança particular estão inseridas. E, felizmente, a perseguição pelo armamento do vigilante é muito grande. Então, hoje nós estamos se tornando vítima dos bandidos, mas os vigilantes estão atentos, recebem cursos de informação para isso e, às vezes, terminam sendo assaltados, porque ordem de assalto é uma ordem muito difícil de não se cumprir. Dados do Sindicato dos Vigilantes mostram que, de dezembro de 2013 para cá, três mortes violentas de vigilantes já foram registradas só na capital Terezina. Os locais considerados mais propícios para os bandidos são as agências dos correios e as bancárias, que, por não disporem de câmeras e portas giratórias, estão mais vulneráveis à ação dos bandidos. Os locais mais perigosos são nas residências, em agência de correios, porque não tem porta giratória, às vezes não tem câmbra, e se torna muito difícil para o vigilante fazer uma boa segurança se ele não tem uma boa proteção.